Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Ilana, tô começando aqui mais um vídeo pro canal e o vídeo de hoje vai ser um vídeo muito, muito legal porque minha mãe descobriu que em Viseu vai ter tipo uma feira, uma festa, num hotel só de doces e a gente vai lá conhecer e eu vou levar vocês junto comigo Assim que entramos, já demos de cara com uma mesa cheia de doce, tinha até salgado e eu falei, meu Deus não tem condições, gente, esse outro tinha ovos de páscoa, só que de colher, sabe, com brigadeiro e tudo mais tava muito gostoso e aí a gente já foi andando, olhando cada um, perguntando, olha isso gente, que perfeição muito lindo, pura tentação Essa bancada aí eu já me perdi, eu falei, nossa, tem que voltar ali depois E a gente foi observando, olhando o lugar lindo, tava tocando música, tava muito gostoso o clima, gente Tinha tanta coisa gostosa, tanta coisa que dava vontade de comprar tudo Nós fomos pro outro lado, descobrimos vários outros doces e vimos a parte de vinho e as outras bebidas que tinha Tinha até doce saudável, vocês acreditam? Óbvio que não perdemos a oportunidade e fizemos uma compra, né Olha o doce que a gente comprou, tava uma delícia, meu Deus do céu Eu queria que vocês estivessem aqui comigo pra poder experimentar Tinha até a próxima Bom, gente, já tô aqui em casa, pronta pra dormir Já tá tarde Mas tô passando pra finalizar esse vídeo com vocês Espero que vocês tenham gostado Eu amei Muito doce, meu Deus do céu, gente Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam do vídeo Comente se vocês ficaram com vontade Porque olha, eu só de ficar editando esse vídeo Já deu água na boca de querer comer de novo Mas comenta aqui o que vocês acharam do vídeo Se vocês gostaram Deixa o like, manda pra todo mundo Compartilha com todo mundo Se inscreve no canal E é isso Beijo, até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau